Mude, mude, lembre-se de que a vida, a vida é uma só e pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as, seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino, experimente coisas novas, troque novamente, mude, mude de novo, experimente outra vez, atue, atue, você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas, mas não é isso que importa, o mais importante é a mudança, porque se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça, a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia, só o que está morto não muda, repito, por pura alegria de viver, a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena.